Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, o meu nome é Rose Mieco e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo. Falo sobre a Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo, dou diversas dicas de viagens, passeios, restaurantes, hospedagens e abro diversas caixinhas de assinatura dos mais variados tipos. Hoje estou aqui para abrir uma caixinha linda já por fora. Então, bora acompanhar o que veio nessa caixinha desse clube de livro maravilhoso. Bora lá? Gente, olha essa caixinha. Não é uma perfeição? Esse é um clube de livro chamado Minha Biblioteca Católica. Mas, gente, as verdades, as histórias que vêm aqui não é só para quem é católico, é para qualquer religião. E eu vou mostrar para vocês que capricho. Gente, olha a caixinha. Tem toda personalizada. E aqui já vem falando. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos, é Deus que nos fala de São Jerônimo. Olha o capricho. O embrulho deste livro. Eu estava aqui pensando. Abro ou dou de presente para a Zezé, mãe do Fernando? Eu acho que eu vou abrir aqui para vocês e depois darei de presente para ela. E está aqui. Abriu o embrulho sem estragar. Porque ela adora ler esse tipo de livro, né, gente? Gente, olha que livro lindo. O Cavaleiro da Imaculada. Que vem um guiazinho, tá? Essa aqui é a edição de março. E aqui vem todo o processo. Fotos. Uma coisa bem completinha mesmo. Aqui vem o livro principal, gente, capa dura, maravilhoso. Que é São Maximiliano Kolbe, o Marte da Caridade. O frate franciscano Maximiliano Kolbe nasceu em 1894 no sul da Polônia. E foi declarado santo em 10 de outubro de 1982 pelo Papa São João Paulo II. Para quem foi um verdadeiro herói espiritual. Esse livro narra a impressionante biografia de Kolbe. Que chegou ao seu clímax em 1941 em Auschwitz. O famoso campo de concentração nazista, gente. Onde ele se ofereceu voluntariamente para morrer no lugar de um colega prisioneiro que mal conhecia. Contada principalmente pelas palavras de seus familiares, amigos, conhecidos e sobreviventes em Auschwitz. Incluindo o homem porque ele sacrificou São Maximiliano Kolbe. O Marte da Caridade apresenta a história de um homem criativo, inovador, prudente e imensamente criativo. Cujo Martírio concluiu uma vida dedicada a seu ideal de amor sem limites. Maximiliano Kolbe é um verdadeiro herói de nessa época e uma inspiração para todos. Ai, gente. Não, não, não. Vou dar isso aqui. Esse livro deve ser muito bom. Vai ficar aí pra mim agora. Que eu adoro. Você já sabe, gente. Eu adoro tudo que é referente à Segunda Guerra Mundial aos nazistas. Meu, então assim, não vai ter jeito. Inclusive, gente, combinou a capa do livro com o meu vestido. Gente, esse livro deve ser muito bom. Eu não sabia. Eu não conhecia esse santo. Gente, que interessante. Olha, o livro, ele é muito bonito mesmo, tá? Ele não tem orelhinho, tá? É capa dura. Vem. O marcador de página, gente. Muito bonito. Além daquele livrinho aqui. Então, deve ter fotos de Alchivitz aqui nesse livro, gente. Ah, sim. Aqui tem a prisão de Graviro Príncipe, né? Eu não sei mais dessa pessoa que ele ajudou. Nossa, tem diversas fotos. Pelo tom de soldados britânicos. As coisas bem interessantes. E a foto do santo pra você guardar lá no... Então, gente, é isso. Essa caixinha veio muito boa. Vocês viram? Olha, eu tirei até direitinho aqui pra dar de presente. Mas eu não vou resistir, gente. Esse livro deve ser muito, muito bom. Essa biblioteca, gente, é um valor em conta. Vou estar deixando aqui o precinho. Você tanto pode comprar. Eu fiz uma assinatura que você não é obrigada a pagar todos os meses. Você faz a assinatura. No mês que você quiser, você não paga. O que eu fiz pra isso também? Eu fiz por boleto. Então, veio o boleto. O mês que eu quero, eu pago. O mês que eu não quero, passa. E no outro mês, eu faço. Simples assim. Ou você pode fazer pelo boleto. O momento que você desejar, você cancela a assinatura. Porém, tem uma assinatura anual que você tem acesso ao site deles, Peregrino. Então, lá você vai ter muito mais acesso às coisas católicas, né? Então, assim, esse é um livro... Essa é toda vez que eu abro. Por exemplo, essa caixinha de assinatura, eu lembro da Lucélia, gente, do canal A Bela Vida Simples, que ela realmente, você vê que ela é muito devota, ela é católica. Então, assim, a assinatura do peregrino, ela ia amar com certeza. Eu já fui mais, gente. Quando eu não trabalhava, eu teve perigo ficando na hora de casa, eu ia todo dia na missa. Todo dia, gente. Nas sete horas, eu passava às sete e meia. Eu era até, inclusive, a mais nova da missa, né, gente? Aí eu ajudava a ler, lá as coisas, tudo. Mas agora ficou um pouquinho mais complicado. Então, assim... Eu rezo em casa. Mas é isso, gente. Queria agradecer você por assistir esse vídeo e pedir pra você deixar o seu joinha. Ah, assim não, gente. Assim. E se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. Aciona o sininho, que vamos ter muitas novidades. Tá chegando as minhas férias, gente. E, se você puder, assine o clube de canais que custa R$7,99 por mês. Apenas menos de R$0,27 diários. E você ajuda essa já pra trazer conteúdo de qualidade. Beijos, obrigada e até a próxima.